Eu sei que vocês adoram as matérias sobre tecnologia, por isso que eu estou de volta aqui na Mastercell, que é a loja da Samsung que fica no Garten Shopping. E o Fernando tem três grandes novidades. Eu adoro vir aqui porque o Fernando ele tem... Eu ia falar um saco de jovem, mas eu vou falar que é uma paciência maravilhosa, você e sua equipe, né Fernando, até para explicar bem certinho a diferença entre um e outro. É muito gostoso vir aqui, Fernando. E aí, tudo certinho? Tudo bem, como é que vai você? Eu estou bem, estou querendo saber o que esse A3 aqui ele faz. Olha que gracinha, gente. Além de ser um aparelho super chique, fino, ele tem muitas vantagens que o Fernando vai contar para vocês. Eu quero tintim por tintim, Fernando. Fora o preço. Tudo bem. Então, Fabiola, como você falou, isso aqui é o Galaxy A3, lançamento da Samsung, lançou agora recentemente. Esse aparelho veio com mais dois irmãos, ele e mais dois, né? A gente vai falar dos próximos em seguida. É o menor de todos, para aquele cliente que deseja um ótimo aparelho, com uma grande qualidade de tela, uma câmera fenomenal, é o grande diferencial dele, né? Que tem uma câmera de 5 megapixels frontal e 8 megapixels na traseira, o A3. A gente está falando do A3. Puxa vida, mas me explica esse negócio de câmera frontal e câmera traseira. Deixa eu mostrar para você aqui. Quando a gente vem na câmera frontal, a maioria dos aparelhos hoje em dia, eles têm 1.3, 3.0 ou até mesmo câmera VGA. E nós já temos os aparelhos com 5 megapixels de câmera frontal. Eles vêm com uma função chamada selfie perfeita. E aí, para aquele cliente que quer dar uma corrigida, às vezes o olhinho fechou, ou ficou com o sorriso meio desanimado e tal, a gente tem uma função embelezador de rosto, onde você pode estar dando um upgrade na tua face. Adorei! Amei isso, gente! Sério que isso existe? Exatamente, sério. Você pode aumentar o tamanho dos seus olhos, da boca, dar aquela maquiagem toda no rosto. Mulher adora isso. Uma nova mulher! Adorei isso! Todos os nossos aparelhos da linha A vêm com essa função. O A5 eu acho ele mais interessante, eu particularmente, porque a tela dele é um pouco maior e ele tem um peso interessante. Ele é muito leve, Fernando, ele é muito leve. Aqui a gente tem um modelo com o acessório, né? A gente não fala capa, capinha. A gente fala capa, capinha. Não pode mais, gente. O Fernando vai ensinar. Como é que fala? A gente fala acessório. Nós falamos acessório. Por quê? Porque os nossos acessórios, os acessórios da Samsung, a gente realmente nunca falamos nisso, né? É verdade! Os acessórios. A gente vai aproveitar e falar agora. Os acessórios da Samsung são acessórios originais e com garantia, tá? Ou seja, se te der algum problema dentro de seis meses, a gente troca o acessório todo sem problema nenhum. Então, isso aqui é uma versão que tá com a capa, com o acessório, que a gente pode remover ele. O A5, como você falou, ele tem o tamanho diferenciado pro A3. Porém, lembra que a gente falou da câmera aqui? Ele tem a câmera frontal de 5 megapixel e a traseira de 13. Nossa, melhor ainda! Melhor ainda, exatamente. E ele é um quadricor de 1.2, do processador Exynius, que é um ótimo processador. E a grande vantagem, que eu não falei no A3 e tem no A5 e tem no A7, que é o próximo, que ambos são 4G. Todos os três são 4G. É, agora não dá pra ficar de fora mais, né? Exatamente. Não tem como a gente hoje fugir dessa realidade, o 4G. Porque muitos clientes perguntam, pô, mas o 4G funciona? Tá funcionando, ele tá, ele deixou... Gradativamente. Exatamente. Ele deixou de engatinhar e já começou a dar os seus passos. E assim, Fabiola, um grande diferencial, eu tenho notado, porque eu tenho telefone 4G, você também tem. Eu não sei se o teu como o meu funciona da mesma forma, mas aonde você não consegue falar, o 4G ele te dá a internet. Você tem o acesso à rede. Esse é o grande diferencial do 4G. O cliente, às vezes, ele não tem a linha 4G, mas ele pode estar adquirindo aí com a sua operadora e estar tendo mais acesso à rede. E, principalmente, nas BRs da vida, eu que ando bastante, às vezes eu não consigo falar, mas eu encosto no meu carro, eu olho ali e tenho sinal de rede, é porque eu tô com 4G. Voltando um pouquinho aqui, o peso desse aparelho é um grande diferencial, como você falou. Eles são finos, que é a outra sacada da Samsung. A bateria dele é fixa, não é removível, ou seja, não tem mais aquela tampa pra gente tirar. A bateria agora fica fixa dentro do aparelho. Falando um pouco da tela, a resolução de ambos, eles têm a resolução de 1920x1080. Isso é aquela famosa resolução de TV Full HD. Ou seja, é a mesma coisa que você tem uma TV Full HD na tua casa, é a mesma resolução dos aparelhos. E a questão da segurança, da confiabilidade da marca toda, né, Fabiola? Você sabe, a gente vai completar dois anos aqui no Garten. Hoje em dia, sobrevive no comércio quem tem credibilidade. Quem tem produto muito bom, só que não adianta você ter um produto bom se você não tem um atendimento maravilhoso. Então, aqui na Mastercell, uniram as duas coisas. Você tem a Samsung, mas você tem uma equipe sensacional. Gente, eu entro aqui, eu ganho tanto sorriso, tanto sorriso, que dá vontade de ficar aqui o dia inteiro. É, muito obrigado. Isso é um outro diferencial da nossa equipe, a gente procura buscar atender sempre o próximo cliente como o último. Aquele cliente que faltaria para bater a nossa meta, para bater a nossa cota do dia. Então, se ele for o primeiro, for o último, o atendimento vai ser o mesmo. A paciência que a gente tem que ter com o primeiro, a gente vai ter que ter com o último também. Porque muitos clientes, muitos dos nossos clientes hoje, são, graças a Deus, são o senhor, a senhora é lá de 70, 80 anos, que estão migrando agora para o smartphone. Eles migraram há uns anos atrás para o MSN, para o notebook, o Skype, e agora eles estão vindo para o smartphone, o que a gente acha super legal, super bacana. Clientes nossos aí, senhoras e senhores, que vêm comprar o seu smartphone para poder falar nos aplicativos de redes sociais com os netos que moram em outros países. Isso é muito bacana. E a gente senta com eles e ensina, baixa os aplicativos, instala os aplicativos que eles têm. Vai daqui com o aparelho, funciona? Funcionando, aprendendo a usar e fazendo selfie com os meus vendedores ainda. Ai, olha o selfie! Agora nós vamos falar para vocês do A7. Esse é poder. Aqui a gente tem um A7, ele é bem maior do que os outros dois, né? Tem um tamanho de tela aí de 5.5 polegadas. Para aquele cliente que precisa de um aparelho grande, que vai ler, ler os seus e-mails, fotos, vídeos. Então é o ideal. Ele é muito fino, Fabíola, olha só. Muito 10. E olha, eu vou falar uma coisa, gente. A tela dele é tão bacana que você que está aí depois dos 40, que tem que usar aquele óculos, que a gente não escapa mesmo, ele é fantástico. E às vezes você quer ver uma coisa rápida e consegue. Exatamente. Além disso, a tela é adaptativa. Tem essa função adaptativa. Ou seja, ela vai se adaptar à qualidade do ambiente que a pessoa está. Se tiver com muita luminosidade, ele vai baixar. Se tiver com pouco, ele vai aumentar. Então ela tem essa função adaptativa. Inteligente. Exatamente, inteligente. Até porque a gente sabe que quem usa óculos reflete a imagem nos óculos, às vezes cansa muito os olhos também, né? Ativa a função adaptativa, ele vai ter sempre a tela no nível de luz certo. E a câmera? A câmera aqui é fantástica, é uma fantástica também. 5 megapixel frontal com a função selfie perfeita. Com a câmera de 16 na traseira e processador octa-core de 1.3. Ou seja, são 8 núcleos de 1.3 GB cada um. Mesma coisa que a gente botar 8 pessoas, 8 carros para executar a mesma tarefa que um faria. Ele é 8 vezes mais rápido. Esse é um aparelho para empresário também. Exatamente. O preço dele é um preço sugestivo até por conta de tanta tecnologia que ele tem. Hoje em dia a gente tem aparelhos aí que vai variar de R$ 500 até os R$ 3.200. Esse aqui ele vai ficar no meio termo ali, é um ótimo aparelho para o empresário que precisa, como eu falei. Que quer ter a sua conta de e-mail, às vezes não é uma, na Fabiola. Tem duas, três, quatro contas de e-mails, aplicativos. Eu tenho um cliente que veio aqui recentemente, comprou um aparelho desse daqui. Ele tem as câmeras de vigilância todas da casa dele no aparelho. Bacana. Olha só, gente. Tudo isso que o Fernando falou. Muito mais, porque são, nossa, são tantas opções. Tanto de tablet, notebooks, todos os aparelhos que você puder imaginar e precisar, você vai encontrar aqui na Mastercell. Hoje nós tivemos essas três estrelas, mas tem muito mais. Vem até aqui e tenha uma verdadeira aula sobre tecnologia. Fernando, sempre é um prazer falar contigo. Quero mandar um beijo para o Cristiano. O Cristiano precisa vir para Joinville e dar um beijo na gente. E também deixar aqui um abraço para toda a equipe, porque a equipe Mastercell é uma equipe fantástica. É uma equipe que eu assino embaixo. Olha, equipe, por favor, hein? Obrigada, Fernando. Obrigado, Fabiola. É sempre uma honra receber vocês. Como eu falei das outras vezes, é um retorno garantido. Esse trabalho que a gente faz em parceria já vai para dois anos, né? Graças a Deus tem dado certo e a gente vai sendo aí por muitos anos ainda. Para nós é um orgulho. O Mastercell Samsung fica aqui no Garten Shopping e você venha porque você vai adorar a loja.